salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal amanhã do dia 18 de outubro as tuas veredas destilam gordura salmo 65 versículo 11 muitas são as veredas do senhor que destilam gordura mas uma é especial a vereda da oração nenhum cristão que passa muito tempo em seu quarto terá necessidade de lamentar definho definho ai de mim almas famintas vivem a distância do trono de misericórdia e se tornam como campos ressecados em tempos de seca prevalecer com deus na oração combatente certamente tornará o cristão forte se não feliz o lugar mais próximo ao portão do céu é o trono da graça celestial muito tempo sozinho e você terá muita confiança pouco tempo sozinho com jesus e sua fé será superficial poluída com muitas dúvidas e temores e sem o brilho da alegria do senhor considerando que o caminho da oração que enriquece a alma está aberto ao santo mais fraco considerando que não há exigência de grandes feitos e que você não é convidado a vir por ser um santo desenvolvido mas convidado livre e simplesmente por ser santo preocupa-se caro leitor em estar frequentemente no caminho da devoção pessoal ajoelhe-se muitas vezes pois desta forma Elias atraiu a chuva para os campos esfaimados de israel a outra vereda especial que destila fartura aqueles que nela andam é a caminhada secreta da comunhão ó os encantos da comunhão com jesus o mundo não tem palavras que possam trazer a santa quietude de uma alma inclinando-se no peito do senhor poucos cristãos a entendem pois vivem nas planícies e raramente escalam até o topo do nebo vivem no pátio externo não entram no lugar santo não apropriam-se do privilégio do sacerdócio a distância vem o sacrifício mas não se assentam com o sacerdote para comer o sacrifício e desfrutar da gordura da gordura da oferta queimada mas leitor assente-se sempre à sombra de jesus venha até a palmeira e pegue seus ramos que o seu amado seja para você como a macieira entre as árvores da floresta e você será satisfeito como com tutano e gordura ó jesus visita-nos com tua salvação e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo e se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles rendon espuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família tchau